Seis horas e quarenta e oito minutos, a gente está de volta para trazer a previsão do tempo para você, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos à previsão para a capital Manaus, a mínima de 26 graus, templo nublado, a máxima 34 graus, agora em Maués, a mínima 24 graus, nublado também lá em Maués e a máxima 34 graus. Itacoatiara, 24 graus, a mínima, tempo nublado, máxima 34 graus. Boca do Acre, também nublado, sem previsão de chuva, mínima 26 graus e a máxima 33 graus. Olha, gente, uma das concessionárias de serviço público, os líderes em reclamações dos consumidores, pois é, a Águas de Manaus, recebeu multas que ultrapassam um milhão de reais em apenas um ano de operação. Ontem nós mostramos aqui o caso da rua Urucu, lá no bairro Jorge Teixeira. E olha só o que aconteceu, acompanhe na reportagem. Carlito é morador da rua Isaurina Braga, no bairro Compensa. Ele veio ao guichê da Águas de Manaus para reclamar de um serviço que não foi concluído. Técnicos da empresa abriram um buraco na rua e não voltaram lá para fechar. O mesmo problema é enfrentado pelos moradores da rua Urucu, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Eles chamaram os técnicos da empresa para resolver um problema de vazamento de água. Os funcionários foram ao local há cerca de 20 dias. Iniciaram os trabalhos, mas também não finalizaram. O resultado é essa cratera aberta no meio da rua. O buraco tem dificultado a passagem de veículos. E o pior, os sacos de barro retirados da vala ficaram todos em frente à garagem desta casa. E os proprietários impedidos de guardar o carro dentro da residência. Três semanas já que a gente não consegue botar o carro dentro da garagem. Está fora, está correndo risco de ser roubado, entendeu? Que inclusive a porta do vidro já está abaixada um pouquinho. É por isso que a gente ficou preocupado. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do município, a GEMAN, responsável por fiscalizar os trabalhos da Águas de Manaus, está de olho nas metas contratuais apresentadas no ano passado. Nem tudo foi cumprido, como por exemplo, a revitalização de obras da rede de esgoto sanitário. E a GEMAN vem rigidamente cobrando o cumprimento das metas e a efetivação dos investimentos para o alcance dessas metas. Então, de fato, há notificações, cobrança indevida, água intermitente. Segundo a Agência Reguladora, a empresa Águas de Manaus já foi notificada e até multada por não cumprir o contrato de abastecimento da cidade de Manaus. A última multa chegou ao valor de R$ 350 mil. Foram mais de R$ 1 milhão em multas em apenas um ano de concessão. A agência vai redobrar a fiscalização nos bairros e comunidades onde o serviço não é prestado de forma eficiente. Pois é, sobre a rua Urucu, no bairro Jorge Teixeira, conforme você viu na reportagem, a empresa Águas de Manaus informou que enviou uma equipe lá no local e que os serviços já foram concluídos e essa cratera mostrada na reportagem foi fechada. A gente vai mostrar aqui a foto nos 6 horas. Olha só, isso aí foi o serviço que eles fizeram ontem lá à noite, durante a tarde, concluíram ontem à noite. E aí acabou que eles fecharam essa cratera que estava aberta há vários dias, prejudicando a passagem dos carros e da família que ficou com a garagem ali obstruída por conta da cratera que se formou devido a um trabalho que não foi concluído. Está aí a prestação de serviços. Os moradores lá da rua Urucu agradecem a empresa. E também aqui a gente fica feliz mostrando os anseios da sua comunidade. E você também aí que tem algum problema na sua rua, no seu bairro, manda para cá que a gente vai até lá na sua comunidade mostrar a situação. E sobre a situação da rua Cuba, no Parque das Nações, mostrada também aqui no 6 Horas Notícias, a Secretaria de Infraestrutura, a CEMIF, informou em nota que a via foi encaminhada para ser atendida na sequência dos serviços que já está em andamento lá no bairro. Ou seja, não tem uma previsão certa ainda, mas a gente vai aguardar que seja realizado esse serviço o mais rápido possível. Vamos continuar acompanhando essa situação. E a gente está no mês aí da campanha de combate à hepatite viral no Brasil. As autoridades em saúde estão preocupadas e chamando a atenção para essas doenças, que na maior parte das vezes, começa de forma silenciosa. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. César foi a testa UBS no bairro da Paz e aproveitou para fazer um teste rápido para diagnóstico de hepatites. A hepatite viral é uma infecção no fígado. Muitas pessoas têm a doença e não sabem. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 70% dos óbitos no Brasil por hepatites são decorrentes do tipo C, seguidos do B e A. As hepatites virais são classificadas por letras. Então a gente tem hepatite A, B, C, D e E. E para cada tipo de hepatite desse, há uma forma de se transmitir. A hepatite B e C, a forma de transmissão é muito parecida com o HIV. Então, através do ato sexual sem preservativo, compartilhamento de seringas contaminadas, agulhas contaminadas, são situações importantes que podem ocorrer a transmissão desses vírus. Para combater as hepatites virais, a Secretaria Municipal de Saúde lançou a campanha Júlio Amarelo, que se tornou lei e foi sancionada pelo presidente em janeiro deste ano. A campanha é para todas as idades. Crianças de 1 a 4 anos devem receber a vacina contra as hepatites A e B. Já adolescentes, adultos e idosos, somente o tipo B. Cada semana as unidades vão desenvolver atividades educativas, informando o modo de transmissão, de prevenção das hepatites, sinais, sintomas. Se não tratada, a hepatite pode se agravar e desenvolver quadros de cirrose ou câncer. E falando em saúde, a gente agora vai para uma diminuição de malária. A gente vai voltar à última participação ao vivo da Meixa Piyama, aqui no 6 Horas Notícias. Notícia boa, hein, Meixa Piyama? Pois é, Juliano, eu estou voltando, fazendo uma boa notícia aí na questão da saúde, que houve uma redução nos casos de malária aqui no estado do Amazonas de 35,16%. E essa redução não foi só aqui no estado, nos outros 42 municípios também houve essa redução. O município que ficou com a melhor redução foi lá no município de Envira, que teve 90% dos casos reduzidos da doença. Só que, segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, depois dessa redução, ainda assim é possível tomar todas as precauções em casos da doença. Usar calças e blusas de mangas compridas e evitar a ida em garapés no final da tarde ou no início da noite, onde o mosquito está mais ativo para se alimentar. Qualquer sintoma de casos de malária, a pessoa pode procurar um dos 1.033 postos laboratoriais. Só para ressaltar, Juliano, em 2018, nessa mesma época, foram notificados mais de 36 mil casos de malária. E agora, este ano de 2019, no mesmo período, foram notificados pouco mais de 23 mil casos. Ainda pode, sim, haver o aumento aí da doença até outubro, onde é possível essa transmissão da doença no caso de malária. Mas é possível, vale ressaltar as pessoas, para a prevenção aí da doença. Essa é uma boa notícia que a gente traz na questão da saúde, né, Juliano? Eu encerro por aqui, me despeço de todos os nossos telespectadores e quero mandar um beijo, claro, para o meu marido, que chegou ontem de Parintins e estava lá a trabalho. Então, eu quero deixar aí, estou feliz e um grande beijo para ele, que ficou em casa, descansando. Eu volto com você, Juliana. Obrigado, Meixa Piano. O marido também estava participando das operações lá em Parintins com a Polícia Militar. A gente vai trazer agora uma situação lá da Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores têm falta no plenário, mas só que essas faltas não vão ser descontadas no contra-cheque. Acompanhe a reportagem. As 164 faltas foram registradas no período de janeiro a maio deste ano. 70% dessas ausências tiveram como justificativa motivo de força maior, recurso que abona a falta. Os vereadores que registraram o maior número desse tipo de abono são Carlos Porta, do PSB, Diego Afonso, do PDT e Sassada, construção civil do PT, com sete justificativas cada. Para o vereador Wallace Oliveira, do Podemos, essa transparência é importante para que a população fiscalize o trabalho dos parlamentares. Eu, por exemplo, posso falar por mim. Eu não estou entre os 100% presente porque tive uma viagem a Brasília e em dois dias estive fora das sessões da Câmara. Estava a serviço da Câmara Municipal de Manaus em Brasília. Cada vereador recebe um salário mensal de 15 mil reais por três sessões plenárias por semana, segunda, terça e quarta-feira, o que equivale a 12 reuniões mensais, ou seja, cada participação vale cerca de mil duzentos e cinquenta reais. Dos 41 vereadores, apenas 11 registram 100% de presença. Professor Samuel, do PHS, está nessa lista. Para ele, os parlamentares precisam cumprir a obrigação como qualquer outro trabalhador. O vereador, ele é um funcionário, né, como qualquer outro do distrito, do comércio, da indústria e comércio. E eu sempre, onde eu passei, eu como vereador hoje, mas eu sempre onde estive, sempre tive essa postura de estar presente, assumindo um compromisso. O total de faltas abonadas custou ao bolso do contribuinte 143 mil e 700 reais. Parabéns aí, o vereador, um exemplo. Agora, os outros, até vergonha, né, eu fico indignado com isso. Vai você faltar o seu trabalho aí, se não vai ser descontado na sua folha de pagamento? Isso é algo que revolta a gente. Mas, para passar essa revolta, bora de foto, que é para mostrar para o pessoal de casa que a gente está aqui firme com eles, mostrando os anseios da comunidade. Olha só, cadê a primeira foto? Vamos colocar aí, produção. Primeira foto para a gente agora desse último bloco. O Walter do Alvorada 1, Walter, obrigado pelo carinho, obrigado a todo mundo do Alvorada. A Mania e Daniel do Coroado, zona leste da cidade. Ítalo do Amazonino Mendes, eita, Ítalo, obrigado, um beijão para você. O Jackson do Nova Floresta, obrigado a todo mundo lá do Nova Floresta. E olha, você que mandou as fotos aí, a gente vai colocar as fotos aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Continua sempre mandando as fotos, que a gente gosta de receber esse carinho. Obrigado por tudo. A gente volta amanhã com muito mais informações ao vivo aqui na tela da TV em Tempo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho